Rapaz, eu tava ali na padaria, achei um negócio interessante agora ali na padaria, viu? O que foi que aconteceu, homem? Rapaz, eu tava na fila da padaria, o homem de cinco anos começou a chorar. Mamãe, mamãe, eu quero um doce, mamãe. A mãe dela disse, não, não vou comprar doce pra você. Aí a mãe começou a fazer escândalo. Cê sabe como é menino, né? Chorando, esse escândalo rebolou o chinelo. Eu fui, tirei cinco reais de meu bolso. Fui lá na partilheira, comprei o doce. Abri o docinho. E comi na frente dela, pra respeitar a mãe. Quando a mãe diz não, é não. Que viagem é essa, velho? Fui, 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 fui.